Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Nós já falamos sobre a vida de Ronald Tolkien, de sua esposa Edith, de seus filhos, então hoje vamos falar sobre o seu irmão Hilary. Legendas por TIAGO ANDERSON Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Nós já temos uma playlist completa falando só sobre a vida de J.R.R. Tolkien aqui no TT. O link dela está aqui embaixo na descrição do vídeo. Nessa playlist nós já falamos dos primeiros anos da vida de Tolkien, incluindo a sua convivência com o irmão mais novo. Falamos deles terem nascido em Bleu Fontaine, depois ido para Birmingham e morado na vila de Sary Hole. Tudo isso nós já contamos, então não vou me ater muito a esses aspectos aqui nesse vídeo. Essas informações vocês encontram também na biografia oficial de Tolkien escrita por Humphrey Carpenter, que nós já temos até a resenha dela aqui no TT. O que eu vou falar aqui hoje está relatado nesse livrinho aqui, Black and White Ogre Country – The Lost Tales of Hilary Tolkien. Trata-se de um livro póstumo contendo algumas historinhas infantis escritas por Hilary. Elas tratam especialmente do tempo em que eles viviam no campo. Num outro vídeo eu posso falar mais sobre esse livrinho aqui, mas o que importa para hoje é que ao final dele existe uma sessão chamada Uma Breve Biografia de Hilary Tolkien. Mas para os efeitos desse vídeo aqui, eu vou inserir também algumas informações da Christina Scully e do Andy Raymond lá no seu box Companion and Guide. Hilary Arthur Reuel Tolkien nasceu em Blainfontaine, Estado Livre de Orange, em 17 de fevereiro de 1894. Seus pais ingleses, Mabel e Arthur, moravam naquele local que mais tarde faria parte da África do Sul, devido à profissão de Arthur, que era gerente do Banco da África. Hilary era dois anos mais novo que o irmão mais velho, Ronald. Enquanto o mais velho se tornou um professor e escritor famoso, o mais novo seguiu a carreira de jardineiro e hortelão mercantil. Embora tenham tomado caminhos bem diferentes, os dois sempre permaneceram unidos e quando não se encontravam pessoalmente, costumavam trocar cartas. Em abril de 1895, quando Hilary tinha apenas um ano de idade, Mabel e os filhos vão para a Inglaterra visitar o restante da família. Arthur, por motivos de trabalho, não os acompanha. O clima do Sul da África fazia mal a Mabel, e estar em Birmingham era muito bom para sua saúde. Mas em novembro daquele ano, Arthur contrai febre reumática. Ele parece se recuperar, mas em fevereiro de 1896, ele tem uma recaída e falece em decorrência da enfermidade. O próprio Arthur tinha falado anos antes para seu pai que o período de seca o deixava doente. Mabel então serviu viúva e com dois filhos pequenos para criar sozinha, e ela fazia o melhor que podia. Os três se mudam para a vila de Sarah Hole, em Birmingham, no verão de 1896. A partir dali, ela forneceu educação aos dois meninos, ensinando-lhes boas noções de línguas, matemática, botânica e inglês. Já a famosa tia Jane os ensinava alguma coisa de geometria. Ali naquela região rural, os garotos tinham a liberdade para explorar aquelas terras verdes e férteis. Hilary estudou na escola de St. Philip, em Birmingham, e depois acompanhou Ronald na King Edwards. A família considerava Hilary uma criança sonhadora, que preferia estar ao ar livre do que fazendo a lição de casa. Em abril de 1904, Mabel é hospitalizada, e Hilary é enviado para a casa de seus avós Suffield, enquanto Ronald vai para a casa da tia Jane. O padre Francis Morgan já auxiliava a família naquele tempo. Eles costumavam frequentar a missa aos domingos no próprio oratório, e também às vezes eram levados para a igreja católica de St. Peter, em Bromsgrove. Antes de Hilary ir para a King Edwards School, Mabel acaba falecendo aos 34 anos de idade em decorrência da diabetes. Os meninos ficaram órfãos aos 10 e 8 anos de idade, respectivamente. Quatro anos antes, como nós sabemos, Mabel havia se convertido ao catolicismo. Então, em sua declaração de última vontade, ela deixou os meninos aos cuidados do padre Francis. O padre se tornou então o guardião legal deles, e levou os meninos para morarem na casa da tia Beatrice, que era viúva do irmão de Mabel. Mas essa arrumação não deu certo, e em 1908 eles foram realocados para Duchess Road, em Ed Beston. Ali eles conheceram a adorável garota Edith Brett, sobre a qual nós já contamos tudo lá no TT nº 219. Em 1920, Hilary saiu da escola e assumiu a posição de trabalho junto ao seu tio Walter Inckledon. Cerca de um ano depois, ele e Ronald se juntaram à tia Jane e seus amigos e foram fazer uma excursão à Suíça. Tia Jane era uma senhora marcante, e teve um importante papel nas vidas dos irmãos Tolkien. Hilary preferia estar ao ar livre trabalhando na terra ao invés de preso entre quatro paredes. Então ele se mudou para Gatling, perto de Nottingham, a fim de trabalhar com seu tio A.J. e os Brooksmiths na fazenda Phoenix. Esses Brooksmiths também estiveram naquela viagem à Suíça. Em 1914, logo após o início da Primeira Guerra Mundial, Hilary se alistou no 16º Batalhão do Regimento Real de Warwick como corneteiro. Ele serviu no exército britânico, principalmente na França e Bélgica, tendo sido ferido levemente em diversas ocasiões. Ele retornou às West Midlands no seu aniversário de 1919. Um grande ponto de virada em sua vida após a guerra foi a aquisição de uma propriedade em Blackminster, perto de Yvesham. Ele penou financeiramente, mas estava profundamente feliz com seu jardim mercantil e especialmente com o pomar de frutas com ameixeiras e macieiras. Algumas das ameixeiras que ele plantou em 1920 ainda estavam vigorosas quando Hilary já tinha mais de 80 anos. Pelos anos seguintes, ele se ocupou em plantar e colher. Hilary também apreciava cantar no coral da Igreja Católica de Santa Maria em Yvesham. Lá, ele conheceu a filha de um carpinteiro local, Magdalene Matthews, que trabalhava numa loja em Yvesham. Hilary e Magdalene casaram-se em 5 de julho de 1928. Depois do casamento, os noivos viajaram para Oxford para passar o resto do dia com Ronald e Edith. Hilary e Magdalene tiveram três filhos, Gabriel 1931, Julian 1935 e Paul 1938. Enquanto isso, Ronald e Edith já tinham se estabelecido em Oxford e também tinham uma família em crescimento. John, de 1917, era o afilhado de Hilary. Michael, de 1920, tinha também o sobrenome Hilary em homenagem a seu tio. Christopher nasceu em 1923 e Priscila em 1929. Já falamos sobre todos os filhos de Ronald Tolkien lá nos TTs 84 e 159. Em 1937, Ronald recebeu as 12 cópias da primeira tiragem de O Hobbit que ele tinha pedido à editora. Ele passou alguns dias autografando essas cópias para dar a seus amigos e familiares. Ele também escreveu algumas cartas nesse período e aproveitou para embalar e postar os livros nos correios. Hilary, claro, foi uma das pessoas que recebeu uma cópia dessas. Embora se correspondesse de forma um pouco relutante, Hilary sempre manteve contato com os amigos e parentes do lado materno e paterno. Ele foi a pessoa para a qual Ronald escreveu quando a sua fama e os compromissos pareciam demais para ele. Blackminster se tornou o ponto de encontro central da família estendida. E aqueles que ficavam lá por um tempo hospedados depois escreviam sobre as maravilhas de ter estado lá. Hilary gostava de pintar e continuou em seus esforços criativos até uma idade avançada. Frequentemente ele fazia pequenos desenhos em cartões para dar aos amigos e à família, como seu avô materno John Suffield. Quando Ronald Tolkien comprou um carro em 1932, resolveu dirigir com a família para Ivishan a fim de visitar Hilary. O resultado foram dois pneus furados e um encontro direto com o muro próximo a Chip Norton. Em 22 de agosto de 1953, Ronald vai para Ivishan a fim de participar do casamento de seu sobrinho Gabriel, filho de Hilary. Em 22 de março de 1966, Ronald e Edith celebram as Bodas de Ouro e ocorre um pequeno almoço comemorativo no Merton College para 12 pessoas, entre amigos íntimos e familiares. Entre eles estavam Hilary e Rainer Unwin. Uma pequena curiosidade é que Hilary tinha um cachorrinho chamado Bilbo quando era bom, mas quando ele era mau, Hilary o chamava de Bolseiro. Essa foto que vocês estão vendo é do Hilary, mas é apenas ilustrativa, pois esse cachorrinho não deve ser esse tal Bilbo. Em 3 de janeiro de 1972, Ronald completou 80 anos de idade. Seus amigos lideram uma festa e Hilary estava entre os presentes na comemoração. No mesmo ano, de 13 a 20 de junho, Ronald visita o irmão em Ivishan. Eles assistem cricket e tênis na TV e bebem whisky. Hilary ficou viúva em 1970 com o falecimento de MacDallan, enquanto Ronald perdeu Edith em 1971. Ronald morreu em 1973, e logo depois Hilary trocou cartas com Humphrey Carpenter, que estava pesquisando para escrever a biografia de seu irmão. Hilary contou a Carpenter sobre o Black and White Ogre Country, e suas memórias vividamente relembradas por aquele senhor de mais de 80 anos entraram em uma biografia. Hilary orgulhou-se do irmão que em 1972 foi honrado com o título de Comandante da Ordem do Império Britânico. Mas Hilary não viveu para ver a biografia de Carpenter publicada, já que ele faleceu no começo de 1976. Na ocasião, Christopher Tolkien escreveu para seu primo, Muitas das mais felizes de minhas memórias de criança estão em Blackminster, e do amor e gentileza que recebi de seus pais. Dias dourados eles parecem agora, e acredito que realmente fossem. Os mesmos responsáveis pelo livro Black and White Ogre Country começaram a fazer a biografia completa de Hilary, mas por questões de direitos autorais acabaram cancelando o projeto. O Tolkien Estate entrou no processo para barrar a publicação de algumas cartas trocadas entre Hilary e Ronald. Isso daria um corte de 20 de cerca das 300 páginas do livro. Infelizmente, os responsáveis optaram por não continuar na produção do livro. Música Então é isso, pessoal! Hoje nós ficamos sabendo um pouco mais sobre uma das pessoas mais importantes na vida de Ronald Tolkien. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje quem se juntou ao nosso timaço de padrinhos e madrinhas do TT foram os nossos amigos Kleber Jr. Brito e William Alves Cavalcante. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. E hoje eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Tolkien Talker, Igor V. Kernes. Valeu, garoto! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem não curtiu ainda, deixa seu like aqui embaixo. Quem não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e não perca mais nenhum conteúdo. Curta nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar um livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!